Veja, os conceitos foram um pouquinho baralhados. Eu falei em responsabilidade política e disse que a responsabilidade jurídica teria que ser apurada e demonstrada. Responsabilidade política, Caio, tem quem tem exerce o poder político. Um jornalista, um jornal, não exerce o poder político. Eu posso discuti-lo em outras feições. Poder político é quem exerce o poder político. Poder político é quem governa ou quem exerce função de Estado. Me desculpe, é um conceito básico. Eu falei em responsabilidade política, eu vi que você está discordando, eu não sei como é que você discorda, mas depois você vai me dizer como é que responsabilidade política tem quem não exerce o poder político. Mas depois você me explica. Mas a verdade é que Jair Bolsonaro era presidente da República. E ele praticou uma série de atos que induziam as pessoas a se revoltarem contra um resultado eleitoral que fosse negativo a ele. Isso eu chamo de responsabilidade política. Aliás, a responsabilidade política de um presidente está prevista na lei. Lei 1079 de 1950, que inclusive caracteriza o crime de responsabilidade do presidente da República. Uma das hipóteses, Caio, de responsabilidade política é quando eu atento contra a independência dos poderes, quando eu chamo os poderes e acuso os outros poderes de praticarem atos ilegais. É disso que eu estou falando. Então é absolutamente incomparável com a situação jurídica do presidente da República na incitação desses atos. E aí eu disse, a responsabilidade jurídica terá que ser apurada e demonstrada. Eu acredito que isso está sendo investigado e é possível se chegar sim à vinculação de Jair Bolsonaro a isso tudo por todos os ingredientes. Mas eu não seria leviano de afirmar sem prova que isto ocorreu. Agora, que isto pode acontecer, pode. Portanto, não vamos confundir conceitos. Responsabilidade política é uma coisa, jurídica é outra. Doutor, na sua opinião, incorreram aí em crime de responsabilidade os ministros do STF, que abertamente fizeram críticas à presidência da República de caráter eminentemente político. E aqui, só para citar um exemplo, quando o ministro Gilmar Mendes acusou o Exército Brasileiro de fazer parte de um complô genocida, isso seria um exemplo do que você citou de crime de responsabilidade? Olha, eu vou dizer a você, Caio, que inclusive na época que eu era ministro, o ministro Gilmar Mendes também não fez elogio só ao nosso governo. Sim. Mas eu não acreditei que ele cometeu nenhum crime de responsabilidade. Sabe por quê? Porque ele não incitou a população a ameaçar ministros. Ele não desqualificou pessoalmente com injúrias e calúnias pessoas governamentais. Ele não fez isso. O presidente Jair Bolsonaro, lamentavelmente, fez isso. Mas eu vejo no teu raciocínio dois pesos e duas medidas. Porque você acha que se Gilmar Mendes cometeu crime de responsabilidade, como é que você vai achar que o Bolsonaro não cometeu? Eu, pessoalmente, acho, eu diferencio muito claramente uma pessoa que convoca atos, que incita, que vai cumprimentar manifestantes na porta do outro poder que estão protestando contra ele, pessoa que tenta desqualificar eleições, dizendo que elas não valem se ele perder, de uma situação em que o ministro toma posturas, digamos, críticas em relação ao governo. Eu posso até não concordar com as críticas dele, mas não vou acusá-lo de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é quem viola a separação dos poderes, quem ameaça, aquele que insufla a população para ataques que efetivamente acabaram acontecendo no dia 8.